Eu acho que a rotina do dia a dia Está mudando tudo lentamente Você não é a mesma que era antes Ficou tão diferente Eu sinto que você mesmo ao meu lado Está de certa forma tão distante E aquele nosso amor apaixonado Não é mais como antes Meu bem, faça alguma coisa pelo nosso amor Não sinto suas mãos nos meus cabelos Dizendo tanta coisa sem falar Não é difícil ser o que já fomos Vale a pena tentar Meu bem Baby, baby Faça alguma coisa pelo nosso amor Eu acho que a rotina do dia a dia Está mudando tudo lentamente Você não é a mesma que era antes Está tão diferente Eu sinto que você mesmo ao meu lado Está de certa forma tão distante E aquele nosso amor apaixonado Não é mais como antes Não é mais como antes Meu bem Baby, baby, baby Meu bem Faça alguma coisa pelo nosso amor Meu bem Baby, baby, baby Meu bem Faça alguma coisa pelo nosso amor Tchau, tchau Tchau, tchau